Música 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 É o bloco no garrapato, porra, vendo? Música Música Carro, pato, na bochecha, essa rima foi minha gerna Hoje nunca tá zerando o pé, melhor tô no meio da ferna E quem tu entende que eu da folha, que eu tô chato Eu já tô no chato aqui, vai ser o centro chato E mano, eu vim de segunda a segunda-feira Na moral, lembra? Deve ver se eu a terceira E na moral, eu vi o abraço, se meu papo hoje Eu fiz o terceiro ano, eu tô voltado pro teu piraco Porra, o bicho é até para, mano Na moral, eu nem tô engana É assim que eu acabo contemplando Sabem porquê, meu mano, eu gosto de me engana Foi um barulho que dizem, vem Meu namorado sabe que o ataque é a cabeça de Deus Sabem porquê, meu mano, eu faço o cristão de piagem Que me engana, que se batalha, que me engana Porra, porra, porque me mata a pena que é Deus Eu não vou ter esse tempo que é o problema que eu virar fregões Sabem porquê, meu mano, eu fiz todo o cara, que é normal O que tá me dando, que eu tô aqui, ó, bretão Vão que vem, homem se tato Que não fez o ataque fraco Mano, é o segundo round Tem que fazer eu girar a batida Já é Já é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ei, bagulho que eu deixarei, meu cristão, eu sei Martinho, vai, no galá, mano, eu nem cajudo, eu não deixarei Tem que ir pra pra ela, que eu desviando, eu te sabia Tu vai fugir pra casa, pra eu te demeter o caminho Sabem porquê, meu mano, nem tem grito pra mim Mas tu sabe que eu fraco ia no cristal e não sei teu fim Sabem porque eu ataco o ataque que é muito velha Me ataca no primeiro e não o grito da tua velha E segundo Na culpa devia ser mais forte Mas eu sempre é o bravo e o outro exemplo agora não Sabem porquê, meu mano, não adianta eu ter tentado Sabem que agora eu não vá pra enfrentar Sabem porquê, meu mano, se me dá meu papel Eu copo, copo minha camisa, copo, 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 meu dono Eu to porque agora tu te esqueceu Sabem que meu mano, é piece que é bom, meu teu Então não vem, pra levantar os ataques Você precisa botar esse poteco, esse macaco Então vai não ter cheiro, então não não se joga Não manda o bagulho, é só arredondar todo mundo Tem visto ali a sua coitinha, vagabundo Esse atacantezinho, vai ser inteligente Você não respondeu, você não se ataca Tu é incompetente, aí, na baralha improvisada Se você não tem um ataque, irmão, eu não posso fazer nada Ei, na baralha, você parece até que eu tô errando e eu amarelo Ai, na baralha, vou te ver, vai escutar mais da batalha Então vem brincar pro meu lado da tarde Ei, prepara, me perguntei o que te resta Você me perguntei o que eu tô com a floresta Ei, vai pra cima, que pariu Se eu tô com a floresta, desviado e encontrei o que tá vazio Ei, deixa eu te falar Imagina, eu tô com o louco, que eu tô com a rima, eu vou te atacar Ei, na baralha, eu chego em cima desse extremo Eu tô com a floresta, eu tô com a floresta E eu tô com a floresta, eu tô com a floresta Eu posso ver o que eu tô com a floresta Eu vou dar lá pro rio E diz que eu vou te ajudar o seu princípio encantado A na baralha, meu vinho, eu te mato nessa batida Eu ganho porque eu ganho bem, mano, não pedi grito da torcida Ouuuuh Peca E pete de luzes Por que nem três boletos da cabeça, cara? Mano, nem eu sei porquê Cadê, cadê a MZ? MZ? Não, cabelo, deixa ele lá Não, esse boné aqui É o boné do campeão da batalha? Agora esse eu não, o boné tá aqui, eu não tô com a fã Não, mas acho que é do MZ esse boné, era de alguém, mano Não, o BMS é esse daqui, ó. Esse daqui. Agora é tudo meu. Vai todo mundo da casa do cacete. Barulho que baixou, 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 barulho que baixou. MC, vai. MC, pega. Terceiro, 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 terceiro. Ninguém tá puxando terceiro, Raje, rapaziada, quem botar pra ano vai dar pra ano, vamos confirmar agora que eu já tenho praticamente certeza de quem ganhou. Perilho que não gostou da rima e do freestyle do MC, pega. Perilho que não gostou da rima e do freestyle do MC, vai. Vai. Rapaziada, levanta a mão, levanta a mão, só levanta a mão que vai tá pra ano, vota pra outro quem deixou da rima do MC PK. Ai, mas pode ter desafio? Pode. Volta MC Não приехou que não deixou da rima do MC chỉ. Oi, líquido, painte seu rádio, rapaziada. É como os meninos que vou aproveitar pra vocês barulho que Morius trongé terceiro radio. Mas não vocês. Air Raul Air Raul O que é que é isso? O 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 que é isso?